Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Boa tarde. Primeiro, queria saber como é que está o grupo do Botafogo. Vocês estão tendo uma semana cheia de treinamento para o duelo contra o Santos, mas houve uma troca de comando na última terça-feira. Queria saber o que mudou do Ferreira para o Mazola nesses dois dias de trabalho à frente da Comissão Técnica do Botafogo. Boa tarde. Que bom que temos essa semana cheia. Vocês viram, vocês acompanharam que trocou o comando. Vocês conhecem também, sabem que hoje o futebol é assim. Dependemos muito de resultado. E acaba tendo um que pagar sobre tudo o que aconteceu. Temos as nossas responsabilidades, o treinador também. Então, acabou que houve essa troca aí. Tivemos já dois períodos de treino com o novo treinador, com o professor Mazola. Estamos tentando aproveitar ao máximo, porque é uma filosofia diferente, quer queira, quer não. Apesar de estarmos já na metade da competição. Mas acho que aproveitar. Como eu falei, bom por ter tido essa semana cheia, porque a gente acaba aproveitando. Se fosse meio de semana, a gente não teria como poder aproveitar tanto um trabalho, sendo que houve a troca. Mas acho que o grupo tem muita gente experiente, estamos assimilando muito bem. Então é pegar o máximo possível que o professor passar agora, para a gente poder já conseguir resultado positivo nesse final de semana. No treinamento de ontem, ele optou por você, no início, para começar ali, ao lado do Elisabian Azaga. Você já fez essa função, se não me engano, no Atlético do Paraná, jogando como zagueiro. Eu queria saber se ele conversou com você, e se você já fez, além do Atlético Paranaense, essa função como zagueiro, nesse esquema que o Mazola está pretendendo colocar em campo. exceto de que vocês viram ali ontem, não é nenhum parâmetro, óbvio, mas vocês estavam vendo o treino, não é nenhum parâmetro para quem deva começar, mas eu já fiz essa função algumas vezes, comecei fazendo isso no Atlético Paranaense, e fiz isso no Joinville, ano passado também, até no Catarinense, cheguei a ser premiado no Campeonato Catarinense, como zagueiro. Acho que não há nenhum mistério, acho que é trabalhar e aproveitar a oportunidade com quem ele optar. Eu conversei com o André Rocha no dia da apresentação do Mazola, ele falou que, como você disse, sempre sopra para o treinador, no Brasil é assim, mas também tinha que ter uma postura dos jogadores dentro de campo. Você também concorda com ele? Você até citou que vocês têm ciência disso, mas como mudar essa postura com um treinador novo, como é que os jogadores podem mudar essa postura dentro de campo em relação ao jogo contra o 15? A postura, além da vitória, que isso é o que hoje mantém, acho que acredito que mais de 90%, o trabalho pode ser igual a ele for, se você vence, você acaba permanecendo e tendo que aturar ou não. Acho que o André foi correto também, nós sabemos das nossas responsabilidades, mas uma hora dessas, sempre acaba tendo que haver mudanças, e a mudança hoje no nosso futebol é essa. Eu acho que temos que trabalhar mais, corrigir o máximo dos erros que vêm acontecendo nos jogos, para poder voltar ao caminho das vitórias. Eu acho que isso é o que dá segurança e mantém um trabalho. Bruno, para ser titular vale tudo, para agradar o chefe, até mesmo que você falou da função, já jogou como zagueiro, mas para ser titular e, quem sabe, nessa primeira impressão, se você fizer uma boa partida, pode ser que você continue no time e talvez na zaga, né Bruno? Para ser titular, então, vale tudo para agradar o chefe. Acho que todos que vieram aqui, vieram para poder jogar, né, óbvio, mas só jogam 11 e tem ainda os suplentes. Mas todos estão preparados, não só eu, temos o Carlos, temos o Mancini também, que são zagueiros, fazem essa função. Eu acredito que nós três estejamos preparados e quem quer que ele opte ali para poder desempenhar essa função, vai desempenhar bem. Jean, boa tarde. Boa tarde. Pergunta primeiro, essa oportunidade que você está tendo de voltar à equipe titular pelo trabalho de ontem. Lógico que ainda tem hoje, tem amanhã, o Mazola ainda tem mais dois dias aí de trabalho, mas, por enquanto, você formou a dupla de ataque ao lado do Wesley. Como é que foi para você esse período, desses dois jogos em que você, algum não foi nem relacionado, outro ficou no banco, e agora tendo a oportunidade novamente, pelo que tudo indica, e você voltar ao ataque do Botafogo? Olha, se eu for escolhido, eu sei que eu vou estar apto para desempenhar a minha função. Essas semanas cheias foram boas para mim, para que eu pudesse aprimorar a parte física. Então, acredito que, se eu jogar, eu devo chegar em melhores condições. E tomara que as coisas daqui em diante comecem a dar certo aqui no Botafogo. Lógico, teve um trabalho toda uma semana para chegar no auge da sua forma física. Hoje você está bem, e se naqueles jogos você ainda, pela falta de jogos, você vinha do Paraná tentando resolver problemas burocráticos, lá sem o tempo, sem jogar, te atrapalhou naqueles dois primeiros jogos, onde muita gente chegou até pegando o seu pé um pouco, né? Então, para você ver, os dois jogos primeiros eu não participei. Já cheguei um pouco atrasado, né, na pré-temporada. Cheguei praticamente uma semana e meia antes do jogo, do primeiro jogo, e depois teve todos aqueles fatores, né, tipo aquela chuvarada que teve, então prejudicou um pouco. Eu acredito que contra a Ponte foi um dos melhores jogos do Botafogo no campeonato, né, e eu participei desse jogo, né, até fui bem acionado durante esse jogo. E depois eu participei desses dois jogos inteiros, depois não joguei mais, né, daí por opção de um jogo contra o Bragantino, né, eu tive uma lesão que eu fiquei de fora, e por opção do treinador, né, do Ferreira, eu fiquei de fora contra o 15. mas me dediquei nos trabalhos, né, durante essas semanas que eu não fui para os jogos, e acredito que com o Mazola a gente possa aí ter um rendimento melhor, né, e a equipe em si também tem um rendimento melhor. O que muda? O que você viu, notou de mudança do treinamento do Ferreira? Para esses dois dias que o Mazola já está à frente do Botafogo, muda muita coisa, é um estilo totalmente diferente do Ferreira, e como é que vai ser, o que o torcido do Botafogo pode esperar do trabalho, se você já conhece o Mazola, trabalhou junto com ele? Então, eu trabalhei com alguns da comissão técnica dele, né, não trabalhei com ele, só trabalhei contra, né, tive várias oportunidades de ter jogado contra, já me cobrou bastante, já, porque quando eu joguei contra, eu sempre dei conta, né, do recado, e falou, e ele até cobrou assim, quero ver agora a favor de mim, né, e isso é normal, ele levantou a autoestima do grupo, deu bastante, deu bastante, elogiou o time, né, pela qualidade que o time tem, se você for ver no papel, é um time que tem condições de chegar, né, ele falou que desde 2011, que ele não pegava um elenco assim tão qualificado, então não adianta ele estar pedindo para a gente colocar a bola no chão, fazer o time jogar, não ficar no chutão, não isolar a bola, porque não, pelos jogadores que tem, a gente não, não pode fazer isso, né, a gente tem que botar a bola no chão, fazer o time jogar, que eu acho que está faltando um pouco, né, o nosso time, trabalhar mais a bola, né, ter mais variações para chegar no ataque, então, acredito que até, até domingo aí, a gente possa, né, conseguir fazer, é, um pouquinho, pelo menos, do que ele está pedindo, que, que fazer algumas jogadas, para a gente poder ter força no ataque? O Santos acaba de perder o treinador, né, e possivelmente, o, venha com o treinador interino, no jogo de domingo, de que maneira que o Botafogo, pode aproveitar essa, essa interinidade de um treinador do Santos, e aproveitar isso, e reverter um resultado positivo? Então, quando existe uma troca de treinador, né, como nós perdemos o nosso na segunda-feira, o Santos perdeu hoje, o treinador deles, né, nós já temos um novo treinador, então, já cria uma motivação a mais, e, com o Santos vindo com o interino, né, saindo do treinador, pode ser que haja alguma instabilidade, na, no grupo deles, mas não deixa de ser um, uma bela equipe, conheço alguns jogadores que eu, tive a oportunidade de jogar junto, lá no Santos, então, queira ou não queira, pode ser um interino, pode até ele, estrear outro treinador, eles também podem se motivar com, com a efetivação desse treinador interino, ou com a chegada de um novo treinador, pode ser que eles venham motivados, só que a gente, né, Masola cobrou bastante da gente, que tem que, que nós precisamos, né, levantar a autoestima, e, né, ter alegria, que os resultados não vieram, aí a gente está, no campeonato, né, brigando ainda, por uma classificação, não estamos também tão longe, da zona de decência, mas o nosso objetivo é, é classificar, é como o Masola falou, eu quero trabalhar com vocês, mais dois meses, até o fim do campeonato, então, esse tem que ser o nosso objetivo. Quando o Masola falou, que você deu muito trabalho, para ele jogando contra, que agora ele quer que você revista isso a favor, você já deu a resposta para ele, ou você prometeu uma resposta no domingo? Olha, eu falei ao professor, pode contar comigo, entendeu, vou dar o meu melhor, estou me dedicando nos treinamentos, e pode ter certeza, que se eu tiver oportunidade, eu vou estar tranquilo, estar preparado, estar apto, para fazer os gols, né, que, que até agora eu não fiz aqui no Botafogo, né, mas eu tenho certeza que, eu tenho aquela qualidade, de, quando a bola chega, eu coloco para dentro, sou um jogador finalizador, né, por isso que eu preciso que a equipe esteja bem, se não, a dificuldade, fica grande, porque se o time não está bem, fica difícil chegar a bola, então, e como eu sou um finalizador, eu tenho que estar, bem posicionado na área, para a hora que ela chegar, eu conseguir fazer os gols.